Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou de volta, eu sou o pastor João Irlandio do canal A Voz da Bíblia. Com muita honra estou de volta nesta segunda-feira para trazer uma palavra para o seu coração. Esta semana, final de semana foi um final de semana abençoado. E nesta segunda nós estamos de volta para trazer uma palavra para vocês aqui. Eu quero ler no capítulo 12 do Evangelho, do livro de Apocalipse, o livro das Revelações. E o versículo de número 6, onde diz assim, A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Meus amados, eu até mencionei num vídeo anterior, eu quero dizer para vocês com muita propriedade, eu fui muitos anos pré-tribulacionista, eu acreditei muitos anos no arrebatamento antes da tribulação. Só que eu, com muita, assim, fico até envergonhado em dizer para vocês, porque eu deixava me levar por livros, por teologia de homens que escreviam livros, e a gente, muitos anos acompanhando, eu acreditava naqueles irmãos, aqueles servos de Deus, que pregavam aquelas coisas de arrebatamento secreto. E eu acabei despertando o espírito do Senhor, o grande Jeová, o Espírito Todo-Poderoso, que é o próprio Jeová. Ele me levou a estudar a palavra de Deus junto com os profetas, e eu acabei descobrindo que, na verdade, não existe arrebatamento secreto, né? Arrebatamento antes da tribulação. Pela Bíblia, nós vamos passar pela tribulação, a igreja. Quem estiver vivo na época, for crente, vai passar pela tribulação. E hoje eu resolvi falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa mulher, né? Essa mulher que foi levada para o deserto. Como diz aqui, que ela fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. O que é essa mulher? Essa mulher é o próprio Israel. É o Israel de Deus, né? Eu não estou falando aqui somente de Judá e Benjamim, que ficaram lá, né? Eu até falei um pouco sobre a divisão do reino, né? Para vocês. E quem estuda a Bíblia sabe que a casa de Israel foi dividida, né? Em duas casas. Casa de Judá e casa de Israel, né? Tem aquela passagem toda lá, quando Deus falou para Salomão. Mas o meu assunto hoje não é isso. O meu assunto é falar sobre a mulher que fugiu para o deserto, onde foi sustentada por 1260 dias. Nós sabemos que esse 1260 dias, ele representa 42 meses, que é 3 anos e meio do nosso ano normal, né? 3 anos e meio, que é dividido em duas partes, que é 1260 dias. Primeiro, que é o 1260 dias, que é 3 anos e meio de conquista do anticristo, né? O homem do pecado, o chifre pequeno de Daniel 7, que vai se levantar agora no final dos tempos. E depois, na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício, né? O sacrifício contínuo. E vai perseguir a mulher que doa luz ao filho. A mulher somos nós, a igreja do Senhor. A esposa do Cordeiro, né? Que vai se casar com Jesus, né? Um casamento simbólico, é claro, no começo do milênio, para podermos reinar com Cristo durante mil anos. Mas antes, nós sabemos que o anticristo vai se levantar. Ele vai conquistar o mundo, né? Ele vai conquistar, já está conquistando, né? Porque o espírito anticristo já está operando. As sete nações mais poderosas em volta de Israel vão ser conquistadas primeiramente por eles. Quatro nações praticamente já estão mais ou menos fazendo alianças. E depois ele vai conquistar o mundo. Nós sabemos que ele vai conquistar o mundo. E nessa conquista do mundo, ele vai... Que é os dez reis que vão se unir com ele no final, né? E o que vai acontecer? Ele vai perseguir a mulher. Primeiramente, ele vai cessar o sacrifício. Cessar o sacrifício não está falando diretamente daquele sacrifício do templo, né? Aquele sacrifício que era oferecido pelos judeus. Não. Ele vai cessar o sacrifício lá também, sabe? Mas o sacrifício aqui é o sacrifício contínuo. É o sacrifício espiritual da igreja, entendeu? Que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai perseguir as igrejas, vai fechar as igrejas. Ele vai perseguir terrivelmente os cristãos. Ele vai proibir. Onde ele vê um crente orando, um crente falando de Jesus, ele vai perseguir, vai prender, vai matar. Ele vai querer obrigar a gente a aceitar o sinal da besta, né? Adorar a besta com a sua imagem. E essas coisas aí que vai, então vai ser terrível. Vai ser uma perseguição como nunca houve desde o princípio do mundo. Mas Deus, ele tem um plano com a igreja. Ele vai levar a mulher, essa mulher vestida do sol, né? Com a lua debaixo dos pés e uma coroa, duas estrelas na cabeça. É o Israel de Deus. Entendeu? Ela vai fugir para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus. Quer dizer, as duas testemunhas vão começar a alertar já essa mulher desde o começo da primeira metade da semana. As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas não é dois homens literais. As duas testemunhas estão falando das duas casas de Israel. Que Deus vai tirar uma parte de cada casa de Israel, uma parte dos cristãos, dos crentes, e vai preparar eles, encher eles do Espírito Santo com conhecimento cétropo. E esse povo vai começar a alertar os outros irmãos que não têm conhecimento cétropo. Mas querem que vão ouvir as duas testemunhas. Aqueles que ouvirem e se escaparem, eles fugirem, eles vão ser protegidos por Deus durante 1260 dias, que é 42 meses, que é a última metade da semana de anos de Daniel. Então nós sabemos que a igreja, o Israel de Deus, uma parte vai para o deserto. Mas onde é esse deserto? É o deserto preparado pelo próprio Deus, o deserto dos povos. Eu não estou falando aqui do deserto lá em Israel, lá onde o povo de Israel naquela época ficou 40 anos andando no deserto, né? Para depois eles conquistarem a terra de Canaã. Aquele deserto vai servir para os judeus, os israelitas que estão lá na época, que vão estar lá na época da perseguição do anticristo. Mas Deus vai criar os desertos dos povos quando começarem a tocar as primeiras trombetas, vai começar a acontecer coisas no mundo terrível. Deus vai destruir com o sistema da besta, com o sistema que o anticristo vai governar. Por isso que a mulher vai ser tirada fora do olho da serpente. O olho da serpente é a tecnologia que vê tudo, monitora tudo, né? Quem estiver vivo na época que fazer parte dessas pessoas que vão fugir, que vão ser orientadas pelas duas testemunhas, essas pessoas vão para o deserto. E lá vão ser cuidadas por Deus durante 1260 dias. E os dias vão ser abreviados. Por isso que a Bíblia fala que se o dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Os dias vão ser abreviados. Só que Deus vai cuidar. Deus vai dar alimento. Deus vai dar água. Deus vai cuidar do povo dele. Vai falar no coração do povo dele lá no deserto durante 1260 dias, usando as pessoas com conhecimento séptico, que vai cuidar deles lá no deserto durante essa época. Porque eu até louvo a Deus pela vida do irmão Luiz, do canal Reino Eterno. Eu tenho aprendido muito com você, irmão Luiz. Inclusive, se esse vídeo chegar a você, e algum irmão que conhece o irmão Luiz tem como, faça com que esse vídeo chegue no irmão Luiz. Eu admiro muito ele, gosto muito dele, é meu irmão. Eu oro muito por ele e tenho um grande respeito por você, pelo irmão Luiz, pelo irmão Pedro, por alguns irmãos aí que estão ensinando as pessoas. Eu gosto muito dos seus ensinos. Inclusive, eu assisti um vídeo do irmão Luiz que fala que as duas testemunhas vão pregar só lá em Israel. Mas eu não sei se eu estou certo ou não, irmão Luiz, com muito respeito à sua colocação. Mas na minha interpretação, que eu tenho assim, eu sou um homem que tem humildade também, eu quero, se eu errar, eu quero me corrigir. Inclusive, peço desculpa por mão se eu estiver errado. E aí, se o irmão me convencer através de um vídeo, que as duas testemunhas só vai morrer lá em Israel, tudo bem. Mas eu acredito que vai ser uma escala mundial. As duas testemunhas vão estar no mundo inteiro. Deus vai tirar das duas casas de Israel. Entendeu? E nós somos também o Israel de Deus. E Deus vai escolher um povo do nosso meio que vai orientar os irmãos que não têm experiência, que não têm muito conhecimento. E vai orientar eles a sair também, procurando para os desertos dos povos, que o próprio Deus vai criar. Por que eu falo isso? Igual aconteceu com o Ló, vai acontecer com a igreja. Os anjos, naquela época, mandaram o Ló sair. Os anjos representam os anjos do Senhor. As duas testemunhas vão tocar trombeta durante 1260 dias, no período da grande tribulação. E eles vão orientar os irmãos a sair. Escapa-te pela tua vida. Igual aconteceu com o Ló. Eu acredito que muitos irmãos, hoje, estão sendo preparados com conhecimento cétropo para poder levar essa palavra de Deus para as pessoas, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Não sei se vamos estar vivos na época ou não, mas se estivermos vivos, quem sabe poderemos até fazer parte dessas duas testemunhas. Eu acredito que o irmão poderá fazer parte, que o irmão é bem novo ainda. E você poderá viver. Deus dá vida para o irmão até lá. Só que o irmão pode ser uma testemunha aqui no Brasil também, entendeu? Você já está sendo uma testemunha. Mas eu quero dizer, as duas testemunhas, né? Com azeite de ouro, né? Que vai alimentar os sete castaízes na época, né? Que faz parte das sete igrejas. Então, muitas pessoas vão se escapar para os desertos para cumprir essa palavra que eu acabei de ler aqui. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. O próprio Deus vai criar esse deserto para a mulher. E ele vai impedir que as pessoas cheguem até lá. Por quê? Porque o olho da serpente vai ser destruído. O satélite, né? Então, o celular não vai conseguir, eles não vão conseguir monitorar, não vão conseguir ver aonde que os crentes estão escondidos. Isso é o que vai acontecer. Mas já é um plano de Deus. Isso aí quer dizer, a minha interpretação, irmão Luiz, inclusive eu tenho um grande respeito pelo irmão, quero dizer pelo irmão, louvo a Deus pela sua vida, viu? Com muito respeito à sua pessoa. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica. Quero que o irmão me entenda. Inclusive, quero aproveitar e pedir a sua oração. Que o irmão ore por mim também. O irmão Pedro também. Ore por mim, irmão Pedro. Para Deus me abençoar. E alguns irmãos também, que gravam vídeos maravilhosos aí. Que a gente vai aprendendo muito com vocês também. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmão Luiz, que eu aprendi muito com você. Inclusive o livro de Enoque, eu estou lendo, estudando ele, porque eu fui despertado pelo irmão. Eu acredito que o livro de Enoque foi tirado do canão sagrado. E na época lá, né? Pelos papas, pelos padres católicos, foi tirado. E hoje ele está voltando com força, porque já estava profetizado que esse livro ia ficar para o tempo do fim. Não somente o livro de Enoque, como o livro do Jubileus, e alguns outros livros também, que a gente tem que pesquisar. Então, eu agradeço muito, porque eu fui despertado através do irmão. E eu considero o irmão como um grande profeta de Deus da última hora dessa reta final. e estou orando por ti. E quando o irmão estiver orando, ore por mim. Tenho muita vontade de conhecer o irmão pessoalmente também. Quem sabe Deus vai preparar uma oportunidade para você vir aqui em Tangará da Serra, nos visitar. Se Deus preparar condição para nós, o irmão pode vir aqui, ficar uns dias com a gente, uma semana. Tenho vontade de gravar um vídeo junto com você também, se Deus preparar. Vai ser uma honra muito grande. Então, irmão Luiz, que Deus te abençoe grandemente. E continuando aqui o estudo, mas houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos também batalhavam. Por quê? Porque Satanás, hoje, o dragão, ele está parado no espaço. Ele foi expulso lá do céu, do céu de Deus, quando ele caiu. E hoje ele está acima aí, no espaço, tentando as pessoas. porque o diabo, ele ataca por cima, ele ataca pela mente, né? O coração nosso é aqui, na mente. E eu quero falar para as pessoas que estão me ouvindo, que na época da grande tribulação, ele vai ser jogado na terra, literalmente. E aí, o que que ele vai? Ele tem batalhado para construir o reino dele, o império dele, que é o reino da besta. Que ele vai governar, né? Que ele vai governar durante sete anos. Ele vai conquistar, claro, no início, como eu acabei de falar. E na grande tribulação, ele vai impor o sistema dele, né? Usando a tecnologia, que é o olho da serpente, que ele vai monitorar as pessoas, ele vai olhar onde as pessoas estão. Por isso que Deus vai criar essa situação de tirar o Israel, a mulher profética, para o deserto, né? E lá ele vai cuidar dela durante 1260 dias, que é três anos e meio. E vai haver guerra, ele vai ser lançado na terra, então ele vai perseguir ferrenhamente a igreja, ele vai cessar o sacrifício, ele vai matar muitos crentes, ele vai obrigar as pessoas a aceitar o sinal da besta, aqueles que não aceitar, ele vai até tirar a vida das pessoas, que vai ser uma perseguição muito grande, porque nós, como cristãos, temos que entender, nós não somos bem-vindos no mundo, os povos ainda estão nos tolerando por causa das leis que protegem nós, mas quando ele se levantar, as pessoas, pessoas que moram do seu lado vai te perseguir, vai te entregar, pessoas da sua família, que não gostam de você porque você é crente, mas eles te engolem, porque você, por causa da lei, da justiça que nos protege, nos dá o direito de liberdade de culto. Mas vai chegar uma hora que nós não vamos ter essa liberdade mais, e a vez o nosso próprio filho vai nos entregar, nossos próprios irmãos, a vez a própria esposa, entendeu? O próprio marido vai entregar a esposa, por quê? Porque estarão dois divididos dentro de uma casa, não é só lá não, vai ser agora, no final, porque as pessoas, igualmente as pessoas estão fazendo hoje com a vacina, sabe? Com a vacina, é não, se você não vacinar, você não vai poder nem arrumar emprego, se você não vacinar, você não pode fazer isso, se você não usar a máscara, você não entra dentro do estabelecimento, as pessoas querem proibir as pessoas, não existe uma lei proibindo, mas eles já estão fazendo isso, e muitos crentes, igualmente eles estão sendo obrigados, estão aceitando a vacina, estão aceitando a máscara, eu não estou dizendo que não é para aceitar, eu só estou dizendo que da mesma forma que está acontecendo agora, vai acontecer com o número 666, que é o controle total da besta, entendeu? Muitas pessoas vão deixar se levar e vão aceitar, por quê? Porque tem dinheiro no banco, tem cartão de crédito, tem poupança, e o filho vai começar a pedir pão, a pessoa que vai na padaria, passa o cartão de manhã, não vai poder passar, mas se não tiver o controle total, porque o número da besta, o controle total vai ser total, ele vai ser, eu digo, uns 80% ou mais literal, ele é mais literal do que espiritual, ele é espiritual também, porque o diabo vai estar por trás trabalhando, mas ele vai ser literal, por quê? Porque ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada, você não vai alugar uma casa, você não vai fazer nada, entendeu? Às vezes o cara mora de aluguel, o cara vai exigir de você o controle total, se você não tiver, você não vai poder alugar a casa, aí você vai para onde? Você vai ter que ir para o deserto, meu amigo, vai ter que ir para o deserto, você vai ter que sumir, vai ter que procurar um lugar para viver durante 1260 dias com a sua família, lá muitas pessoas vão querer voltar para trás, ah não, eu vou lá, vou aceitar o sinal, e aí eu vou, eu vou poder comprar, vender, entendeu? Muitos, muitos crentes vão se acovar, dá igualmente aqueles da época lá, da época de Moisés lá, com a sua família, abandonaram, resolveram voltar para trás, só que Deus não permitiu, muitas pessoas vão tentar voltar para trás, mas Deus não vai permitir também, porque senão eles vão avisar lá em tal lugar, assim assim, está lá um grupo de crente lá escondido, entendeu? Aí eles vão lá, a polícia vai lá, vai brigar, vai matar, vai judiar, porque o diabo vai estar operando 100% na terra nessa época, ele vai estar com os pés dele na terra, literalmente falando, então é isso que vai acontecer, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero parar por aqui esse vídeo, mas eu queria deixar essa palavra para vocês, para vocês entenderem que a guerra vai ser uma guerra de cara a cara com o inimigo, está entendendo? Vai ser uma guerra 100% com ele, e só vai vencer aqueles que não voltar para trás, aqueles que não abandonar, e as duas testemunhas, eu creio que em uma escala mundial, entendeu? Ela vai estar trabalhando, porque Deus vai preparar irmãos para orientar outros, agora, claro, às vezes, numa intensificação um pouco menos, às vezes não vai ser tão como no Oriente Médio, porque no Oriente Médio vai ser uma perseguição muito ferrenha, às vezes vai ter nações que quase não vai ter perseguição, mas vai ter perseguição, e vai ter irmãos com conhecimento cétropo para poder ensinar os irmãos, escapa meu irmão, vai embora, entendeu? Igual Ló, foi tirado de Sodoma, quase na marra pelos anjos, nós vamos ter que orientar muitas pessoas nesta época, eu falo nós assim, no sentido assim, se a gente tiver na época com esse conhecimento que Deus está dando para nós, nós vamos poder ajudar muitas pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, participe, eu sou uma pessoa simples, estou assim, usando ainda, não tenho uma tecnologia para me fazer uma coisa mais precisa, mas o pouquinho que eu tenho eu estou dando, meus irmãos, e eu tenho humildade também para ouvir, para aprender, você pode deixar seu comentário, e nós vamos conversando, e vamos aprendendo, vamos crescendo na graça e no conhecimento, se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, faz o seu comentário, está entendendo? Me ajuda aí, em nome de Jesus, eu não estou aqui preocupado em crescer para ganhar dinheiro, não, eu não estou pensando, eu estou querendo dar a minha parcela de contribuição para o reino de Deus, eu acabei de sair hoje, já fiz um trabalho hoje de manhã, já conversei com pessoas, vou fazer uma visita à noite, eu estou pregando a palavra de Deus, ou eu já preguei para uma pessoa que é pré-tribulação ministra, tive a oportunidade de falar que eu sou pós para ela, e mostrei para ela algumas coisas, ela já está entendendo, e domingo, ela vai vir na reunião aqui em casa, e vai ser uma benção, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você grandemente, fique com Deus, e ore por mim, em nome do Senhor Jesus, amém.